Música Boa tarde para você que está assistindo essa aula ao vivo agora pelo YouTube, pelos nossos canais de televisão. Bom dia ou boa noite se você vai assistir essa aula gravada depois de algum tempo. Eu sou o professor Aquiles Cavalcante e a gente está aqui se encontrando mais uma vez para ter a oportunidade de estudar sobre a química clássica, a química moderna, todo o processo de evolução, de construção da química como ciência. Este é o assunto da nossa aula de hoje, certo? E antes que a gente possa iniciar essa aula, eu queria te convidar lá a me procurar no Instagram, tanto você aluno quanto você professor, lá no Aquiles Underline Cavalcante. Dá uma procurada lá, fala comigo lá, que a gente vai interagindo, trocando informações. Se você tiver aí tanto aluno como professor o desejo de obter esse material, estamos aí à disposição para ajudar, tá certo? Estamos juntos para fazer aí uma educação cada vez melhor, tá bom? Então, dito isto, a gente vai iniciar a aula de hoje relembrando a química da Idade Média e do início do Renascimento. Então, na nossa aula passada, a gente falou justamente sobre isso. Na duas aulas atrás, justamente comigo, nós estávamos falando sobre a alquimia, que seria a precursora da química, aquilo que vai dar origem à química. A gente viu que a alquimia tinha alguns pontos centrais e a ideia que norteava esses pontos centrais, a pedra filosofal, o elixir da longa vida, a criação ou a produção de homúnculos, pequenos humanoides, elas estavam centradas aí num misticismo, numa certa espiritualidade que no campo científico, da ciência, da química, como nós conhecemos hoje, ela simplesmente não se enquadra. A gente viu que na alquimia, além da mistura das substâncias, das chamadas porções, digamos assim, da combinação desses elementos, do resfriamento, do aquecimento, da mistura, coisas próprias da química, como a gente conhece hoje, além de tudo isso, tinha uma certa espiritualidade. Então, é como se cada reação química só pudesse acontecer com uma certa magia, com um certo poder, com um toque mágico do alquimista que manipulava aquelas substâncias. Com o início do renascimento, com as ideias que vão trazer o conceito, que vão fundamentar o conceito de ciência, o do racionalismo, a ideia da reprodutibilidade, isso acaba ficando de lado. Porque para ser científico, para ser química, como ciência, é necessário que qualquer pessoa, repetindo o passo a passo, seja capaz de reproduzir os resultados. Então, toda aquela ideia mística, espiritual, que complementava a mistura das substâncias e o seu manipulado, ela deixa de ser referência, deixa de ser coerente e deixa, inclusive, de ser utilizada. Daqui para frente, a química começa a acontecer e se firmar como ciência. A química, química propriamente dito, a gente está falando ali ao redor de 1750, com o início das leis ponderais. E o que são essas leis ponderais? Vamos recordar? É quando Antony Lavoisier institui a ideia na química de que o conhecimento produzido vai depender da pesagem, ou vai ter alguma relação com a pesagem. Com isso, ele descobriu a lei da conservação das massas. Rapidamente, relembrando, quando eu tenho uma reação química em ambiente fechado, em ambiente controlado, as massas das substâncias iniciais, os reagentes, elas são exatamente iguais às massas das substâncias produzidas, os produtos. Então, a conservação da massa. Isso só pode ser observado, só pode ser observado, porque Lavoisier introduziu a métrica, a medida da massa das substâncias antes e após a reação. Uma vez que ele faz isso, ele permite a outros cientistas reproduzir os seus testes, as suas experiências, e confirmar que aquilo que ele diz, que ele tinha verificado no seu laboratório, de fato é verdade. Com isso, uma série de outros cientistas, o Proust, o próprio John Dalton, o Gayle Sack, vão introduzir também experiências que poderão ser demonstradas através de uma certa padronização. A maioria deles, o Proust e o Dalton, por exemplo, o Richthofen, são leis que se baseiam na medição das massas dos reagentes. Então, o Proust, por exemplo, vai falar, então, lá nas proporções. Existe uma proporção fixa com que os reagentes se combinam. Se eu duplico a quantidade de um reagente, tenho que duplicar do outro. O John Dalton até vai dizer, olha, podem ser proporções variadas, eu posso mudar a quantidade em massa com que os reagentes se combinam, essa proporção. Mas se eu fizer, eu vou formar um produto diferente. O Gayle Sack vai fazer uma pequena diferenciação e ao invés de relacionar com a massa, vai relacionar com o volume. Todas essas e outras leis vão, então, dar à química o status de ciência. vai perder um pouco aquela caráter espiritual, mística, para ser algo racional, algo previsível por qualquer cientista em qualquer lugar do mundo. Então, essas são as leis ponderais e a gente pode dizer que é deste período que se dá o pontapé inicial para dizer a química agora é uma ciência. Ela é regida pelo método científico. Posso dizer que as crenças, o espiritual, a partir deste momento, deixa de existir? Claro que não. Como tudo na vida, assim também foi na química, gradual. Quando essas ideias começam a surgir, os seus efeitos, os seus resultados começam a aparecer e muitas descobertas começam a acontecer simultaneamente, os cientistas começam a abandonar progressivamente. Não é algo, não é uma ruptura de imediato, mas é um processo progressivo. Ele vai acontecendo à medida que os resultados vão aparecendo. Então, essa questão mística, essa questão espiritual é deixada de lado de forma que qualquer cientista, em qualquer lugar, a qualquer momento, pode reproduzir os experimentos narrados por Antoine Lavoisier, por John Dalton, por Proust e assim por diante. Então, aqui, a gente está vivendo o Renascimento, a gente está no período do Renascimento. Pouquinho mais para frente, a gente vai entrar aqui na ideia da química clássica. E aí, a gente começa a ter os primeiros experimentos que vão demonstrar com mais realidade, de forma mais factual, como é o átomo, como é a ideia de átomo, que é o que rege a química moderna. Então, baseado, principalmente, nas leis ponderais, o John Dalton vai constituir algumas ideias que se sustentam, se apoiam nas leis ponderais, mas em algumas ideias, algumas dessas ideias estão apoiadas, basicamente, no seu imaginário, um pouco do misticismo. Então, por exemplo, a ideia de que o átomo é esférico, por que não um cubo? Por que não a pirâmide? Isso é uma questão estrutural, é uma questão social, não é algo determinado de forma experimental, com base nas leis ponderais ou em qualquer outro tipo de experiência. Então, depois de John Dalton, 100 anos depois, quase 150 anos depois das leis ponderais do primeiro experimento de Lavoisier, a gente, então, tem a construção de um novo modelo atômico, um modelo que é quase que inteiramente baseado em evidências científicas. Ainda temos alguns traços, aqui ou ali, da questão espiritual, da questão mística, da própria influência da igreja na produção do conhecimento. da igreja católica. Mas, essencialmente, aqui, estamos diante de um modelo experimental, que se baseia na ciência, estamos diante da química, mais ou menos, como a gente conhece hoje. Tá? Então, que experimentos foram esses? Baseou-se em ampolas, né, que eram produzidas descargas elétricas dentro de tubos com ar rarefeito. Então, se colocava uma bomba de vácuo, suga quase todo o ar daquele interior e se aplica a descarga elétrica da ordem de milhares de volts. Vendo os raios que ali surgiam, né, nas ampolas de Crocs, nas ampolas de Goldenstein, o Thomson, o Joseph John Thomson, né, o cara que propõe o segundo modelo relevante pra gente, ele começa a estudar esses raios e observa o seguinte, não importa qual ar esteja ali dentro daquele recipiente, o resultado é sempre o mesmo. E quais resultados são esses? Em três experiências específicas, ele consegue observar que esses raios que surgem no interior daquelas ampolas tem sempre o seguinte comportamento, esses três comportamentos. Primeiro, trajetória linear, ele sempre se desloca em linha reta, pelo menos foi o que ele observou. Então, o que que significa essa trajetória linear e como é que ele observa isso? Posicionando uma cruz de malta, poderia ser qualquer outro objeto, ele observa que a luz bate nessa cruz de malta e não consegue atravessá-la, também não consegue contorná-la. A consequência disso é a formação de uma sombra atrás dessa imagem da cruz de malta. Essa sombra é o que caracteriza a trajetória em linha reta. Isso é uma característica importante. Mais à frente, ele coloca, então, uma espéciezinha de catavento lá que consegue se locomover sempre que algo que possua a massa o atinge. E aí ele coloca justamente numa posição onde esses raios vão atingi-lo. E ele começa a se movimentar. Daí o Thomson conclui que energia, energia cinética, quantidade de movimento para ser mais preciso está sendo transmitido para este objeto, para este catavento. Isto é sinal de que aqueles raios possuem massa. Veja, velocidade a gente já sabia, porque ele sai de um ponto ao outro. Agora a gente percebe que ele também tem massa, porque além de sair de um ponto para o outro, o que acontece também é o fato de ele empurrar esse objeto. Tendo massa e tendo velocidade, então temos energia cinética. E o terceiro ponto é que quando eu passo esses raios através de duas placas, placas positivas e placas negativas, eu observo que com a transmissão dessas placas positivas e negativas, esses raios afetam o caminho desse, o raio tem o seu caminho afetado por essas placas. E afetado de que maneira? De tal maneira a se desviar ou ser atraído pelas placas positivas. Sendo atraído pelas placas positivas, isso dá a característica de que aqueles raios são negativos. Então tudo isso fez um arcabouço para dizer que olha, na matéria ela não é eletricamente neutra. os átomos que a compõem são formadas por pequenas partículas que tem um deslocamento linear, que tem uma massa apesar de pequena e que tem carga negativa. Daí ele inaugura um novo modelo atômico, o modelo atômico do Joseph John Thomson. Finda por aí as descobertas da química? A gente sabe que não. Mesmo hoje algumas pequeniníssimas revoluções continuam a acontecer sobre como a gente vê, como a gente compreende o átomo. E aqui a gente está falando do começo do teclo 20. Muitas descobertas ainda vão ocorrer. Mais para frente a gente observa experimentos como é o caso de Rutherford, que vai fazer um bombardeio de partículas alfas em lâminas finíssimas de ouro. Então esse bombardeio faz com que ele observe como essas partículas se comportam e possam discutir sobre a estrutura do átomo. Enquanto que Thomson imagina o átomo ainda como uma esfera, mas agora recheada de elétrons, cargas negativas, e lembra que eu te disse no modelo de Thomson recheado de cientificismo, de ideias que se ancoram, se apoiam na ciência, mas ele ainda conserva algumas coisas místicas, algumas coisas típicas da cultura de sua época e não a de vinda da experiência. Então a ideia de considerar o seu átomo como uma esfera, como uma esfera, tem relação com isso, com a sua crença, com os seus valores e não com suas experiências. Veja que essa ideia pouco a pouco ela vai desaparecendo, não só essa como outras. Então a ideia é que quando a radiação alfa atravessa a lâmina de ouro, Rutenfall observa que a maior parte da radiação passa direto. Algumas poucas sofrem desvios e raríssimas batem e voltam. E aí isso o frustra, porque o que ele esperava? Olha, se o modelo é certo, o modelo certo é o de Thomson, o seu professor inclusive, o seu orientador, o seu iniciador nos estudos sobre atomística, se esse modelo da esfera gelatinosa, do pudim de passas está correto, quando a partícula alfa acelerada bater ali, elas vão passar totalmente, sem nenhum grande desvio. Quando acontecer algum desvio aqui ou ali, vão ser desvios muito pequenos, porque apesar dessa esfera ter carga positiva, ela é gelatinosa, ela se deforma, então ela abre espaço para a passagem da partícula alfa. É assim? Não. Mas é como o Rutenfort acreditava que deveria ser o átomo com base no modelo de Thomson. E aí, o que choca ele é perceber que algumas partículas batem e voltam. Então, se está batendo e voltando, é sinal de que ali há uma estrutura rígida que não se deforma, que não permite a passagem dessa radiação. Veja, o mais importante, não é que nós discutamos ou aprendamos neste momento, embora seja importante, mas não é o mais relevante, que a gente se apegue a detalhes dos experimentos. Tudo isso vai ser visto mais para frente. O mais importante agora é que a gente perceba como cada vez mais experimentos e mais razão é necessário para que a gente entenda a evolução do átomo, a evolução da ciência, mais especificamente, a evolução da química. pegou aí a ideia? Então, o nosso conceito principal, a coisa que mais importa para a gente nesse momento é entender a linha da ciência, como a ciência se desenvolve com base na razão. Isso é o conceito de química moderna, da química como a gente conhece hoje. Então, foi observando essa radiação alfa que o Rutenfort percebeu. Olha, é essa radiação que deveria passar sem grandes desvios que, na verdade, caracteriza que o átomo é totalmente diferente. É aí onde o Rutenfort vai idealizar, olha, o átomo, na verdade, é feito por uma região positiva bem pequenininha, chamada núcleo, e ao redor desse núcleo eu tenho as cargas negativas, os elétrons descobertos lá por Joseph John Thomson. Então, o átomo ele é totalmente reestruturado. Ao invés de ter parte positiva colada na parte negativa, lembra lá, uma esfera gelatinosa recheada de elétrons, um pudim de passas, Rutenfort quebra essa ideia e compara o átomo a um sistema solar. no centro do sistema solar, o Sol, no seu entorno, os planetas, para o átomo, no centro, o núcleo do átomo, as cargas positivas, e ao redor, os elétrons, as cargas negativas. Está certo esse modelo? Não. A investigação científica continua e novas descobertas vão sendo realizadas com base sempre em experimentos. um pouco depois, na verdade, até de forma anterior à ideia de Rutenfort, mas proposta apenas depois, o modelo de Bohr se propõe a estudar a emissão de luz, mas precisamente, por que cada elemento químico tinha cores emitidas de forma diferente? Você vê aí o modelo dele, de Bohr, foi proposto em 1913, mas séculos atrás, a gente já sabia, através da espectroscopia, de técnicas não muito rigorosas, não muito avançadas, de que a radiação era típica de cada elemento, radiação observada, a luz observada. Então, de alguma maneira, assim como nós, seres humanos, temos a nossa impressão digital que só pertence a gente, o DNA que só pertence a gente, os cientistas já sabiam que de alguma maneira, cada elemento químico emitia radiações específicas. A grande discussão aí era o que caracterizava essas radiações. Então, com base nos estudos de Planck, nas séries detectadas por Balmer e uma série de outros cientistas, o Balm percebeu o seguinte, olha, esses elétrons estão dispostos no átomo em regiões bem específicas. E enquanto elas estão nessas regiões, que ele chamou de camadas eletrônicas, a energia nem é emitida nem absorvida. Mas sempre que ela sai de uma região para outra, a gente tem, então, a absorção e a emissão dessa radiação. Então, a explicação dessas séries, dessas séries de emissão, foi o que deu o prêmio Nobel de química para o Niels Bohr, que veja só que interessante, a origem dele científica era, na verdade, a física, mas apesar de seus estudos serem voltados para a compreensão da matéria do ponto de vista físico, o seu prêmio Nobel foi de química. Há até uma piadinha aí no meio físico de que Bó teria dito, dentre todas as transições, a mais rápida que fiz, que vi, foi a minha, de físico a químico, se referindo ao fato de que durante todos os seus estudos era um físico, mas na hora de conquistar o prêmio Nobel foi enxergado ali, foi detectado pelos químicos. Evidentemente que ele não disse isso, ou pelo menos não há nenhum registro formal, mas é algo que serve para a gente lembrar aí. Transição eletrônica, elétron saindo de uma camada para o outro é o que explica essa emissão de cores. Como as transições mudam de átomo para átomo, cores diferentes vão ser observadas. Só para você ter uma ideia, séculos antes do átomo ser descoberto, de ser compreendido a sua estrutura, já se detectava que no Sol existia hélio, um elemento químico que ainda não tinha sido observado na Terra. E como é que era possível detectar que ali tinha um elemento diferente? Justamente através da espectroscopia. as cores que eram emitidas pelo Sol pertenciam a uma característica, a uma série de emissões que não tinha sido observado ainda em nenhum elemento químico presente na Terra. Pegou a ideia aí? Então, não o suficiente, hoje a gente está na era moderna, hoje a química quântica é o que vai descrever a estrutura do átomo. Então, não vai se falar mais em trajetória circular, o elétron girando em torno do núcleo se movimentando. Não, esse conceito ele é totalmente descartado. O que a gente tem agora são conceitos de orbitais. Então, a gente tem aqui na tua telinha aí, no teu canto esquerdo na pontinha lá uma bolinha amarela que ela representa as regiões onde o elétron ou os dois elétrons do orbital 1s, os mais próximos dos núcleos podem estar. Então, ele pode estar um pouco mais perto, um pouco mais longe, mais variando dentro dessa região. No centro e à direita, a gente tem outras duas imagens coloridas que descrevem as regiões onde eu posso encontrar elétrons de outros orbitais. E em branco, no meio dessas imagens, a gente tem o que nós chamamos de nós. O que são os nós? Na clínica quântica, são regiões em que o elétron não pode ser encontrado. Então, isso é um comportamento totalmente atípico que só a quântica pode ajudar a gente a entender. O elétron sai de um ponto e vai para o outro, sem passar pelo meio do caminho. Isso parece meio louco, né? Tudo que a gente pensa no nosso dia a dia tem a ver com coisas grandes, algo macroscópico. O elétron, ele é uma partícula muito diminuta e por isso as características e as leis da física que operam, que funcionam para ele, são diferentes. Isso permite a ele quase que teletransportar, né? Sai de um ponto, chega no outro, sem passar pelo caminho intermediário. Quem vai descrever isso são as funções matemáticas, né? Descritas lá por Irving Schrodinger. Não é exatamente por ele, mas ele é o percursor, ele é quem dá o pontapé inicial. Então, a função radial de Schrodinger ajuda a gente a descrever ou a prever em quais regiões os elétrons podem estar. Daí é onde vem os nossos orbitais. Hoje, a química está tão avançada ao ponto de muitas reações serem calculadas e previstas dentro do próprio computador, sem que o químico precise ir até o laboratório. Bem-vindo à química computadora. Então, a gente se vê por mais uma vez. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho